Oi minha gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E sim gente, eu vim reagir ao clipe Se virar rei que já lançou, já tem um tempinho né Mas, nunca é tarde pra gravar né Eu que tô nessa vibe de gravar diversos vídeos com o tema do Jamba Que muita gente me pediu Então eu resolvi reagir aqui, o clipe dela se vira aí E vamos lá pra não deixar de enrolação Se você tiver escutando alguma zoada, pelo amor de Deus, não ligue né gente E antes de tudo, curte o vídeo e compartilha aí Se inscreve no canal se você é novo pra ficar por dentro de todos os vídeos que ainda estão Pra ser liberados, porque gravado já tá né Então vamos lá, se vira aí com a participação de quem? De Zé Felipe Já botei aqui o vídeo, já começou, Belém do Pará Ainda tenho muita vontade de conhecer esse Belém do Pará Essa imagem dele dançando aí Me atrapalha pra fazer essa coreografia Me atrapalha de fazer o clipe com todo mundo assim né, ao redor Não tenho tempo pra chorar O final de uma paixão Não demora, eu sei, vai passar Essa dor do meu coração Eu não sou mulher de brincar Eu odeio o atras Parou, deixa eu parar aqui Nela aqui com essa boquinha terrível dela Gente, primeiro O local ótimo, perfeito Ver o peso, lá em Belém do Pará Quero muito conhecer O Ver o peso, Belém, todo o Belém Essa proposta desse clipe ser gravado assim Tipo, no meio da galera Multidão, sensacional Você vê que o povo tá no bacio olhando, né Imagine quantas segurança Até aqui, né Segurança, segurando o povo Porque senão o senhor fez Já é o bacinho na mão do clipe Claro que eu ia Querer um abraço dela, né E sensacional mesmo Vamos lá continuar com o vídeo O bom para de tudo, sensacional Essa parte deles, essa animação O pessoal do seu caribola atrás, ó Essa parte também Parece que no Brasil Parece que é muito bacão Muita gente nessa bomba Que era essa aqui Não gostou muito Eu faço batido E muita gente não gostou Achou feio, acho de Dico Mas aqui na gravação Combinou, sabe Ficou perfeito Ficou Não ficou nada assim Ai, não combinou Mas combinou sim, gente Aparentava ser feio Aparentava que não ia combinar com o clipe Mas combinou sim A cabeça dela é de índia Vai sentir frio e solidão Se vira aí O tempo para nós Está aqui na paixão de uma ilusão Se vira aí Olha o seu ser Vamos secotar a direção Se vira aí Minha gente Eu estou esquecendo Dos direitos autorais, né Mas oremos para lá Provavelmente vai ter Claro que vai ter Todos Teve Está tendo Imagine isso, né Que é lançamento Ainda mais com o Zé Felipe Mas vamos lá Vamos Eita, essa parte Sensacional Vai chorar de amor Vai chorar de dor E a saudade Maus aí O pessoal Os voldor por atrás Querem também participar Do clip Chorar de assando Vai chorar de amor Que dá tempo tanto Me achar Ai, ai Essa Sempre tudo Não já não tem que ir Vem ter a pele No parado E aí Essa cabeça Lindo dela Vamos lá Deixa eu só passar Para a parte De Zé Felipe, né Eu já gostei Da parte Que ela chama Ele, né Com o grave Que é Olha Olha Essa parte De Elis 2 Aqui Muita emoção Meu Deus Não Ficou Ficou muito bonita A parte De Elis 2 Ai Com aquela roupa Que muita gente Achou que não ia combinar Com o clipe Mas Ficou muito Dex Internacional Você vai passar Essa parte Também Dois dançarino Essa parte Dois dançarino Também Sensacional Muita gente Muitos fãs Falaram Meu Deus Vamos fazer um clipe Nada a ver Um clipe Que não vai Não vai Bom Mais Mais Mas Enquanto Saiu Juntou tudo Edição Imagem Tudo Ficou muito bonito Mesmo Muito bonito Mesmo 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 E eu gosto E eu gosto Do final Do clipe A traição De pedir amor Não vai Não Eu não sei Eu não tenho certeza Se Nessa parte Que o pessoal Tá dançando Se são todos Os dançarinos Eu acho que Acho que não Mas Seria Tipo legal Reunir Todos Os dançarinos Vai bater na porta Do seu coração Se vira aí Na hora de dormir Vai ter Solidão Se vira aí Olha a porta dela Vou botar já No final Eita Perdi o final Deixa eu achar Só o final Não tô tentando Achar o final Que ele sai Assim do pessoal Vai chorar de dor Como a vontade Não vai passar Vai chorar de dor Você tá tentando Me achar Vai querer amor Como o meu Não vai encontrar Ainda faz assim Olha E aí gente O que vocês acharam Desse clipe Deixa aqui nos comentários A opinião de vocês Que eu vou ler E curtir todas Curte o vídeo Compartilha Diz aí Se Não ficou Top Esse clipe Então Curte E compartilha E se inscreve No canal Tchau